Hey, hey, aqui Mano Galax, Torto Mariotti, essa dedicamos a todos os participantes do DKF. Estamos aqui no DKF agora com o Diogo. Qual é o grupo? 100% Panela. É a primeira vez? Não, da Panela são dois anos, é a segunda vez. Dois anos, segunda vez. Primeiro inscrito? Até o momento é o primeiro inscrito, 127 candidatos. E o que você espera nesse evento? Você está encontrando a reunião familiar? Sim, esse ano a gente está chegando, o primeiro pessoa que chegou foi na quarta-feira, foi o nosso integrante da Panela. Chegou aqui na quarta-feira, montou a barraquinha dele. Esse ano a galera está chegando bem adiantada. Ano passado foi a galera chegando, na sexta tinha duas ou três tendas montadas. Eu ouvi dizer que já tem alguns gringos, uns americanos. É argentino, já chegou ontem, ontem, quinta-feira, já está aí conosco, está bem recebido. Então está vendo, gente, é um grupo que se reuniu algum tempo atrás, alguns anos atrás, para a prática do caiaque, o esporte, a pesca. E hoje olha o resultado, está se tornando um grande evento, onde o foco é a reunião familiar, a amizade. Você não vê bagunça, você vê um público interessante, bem organizado. A estrutura esse ano também, pelo que eu estou vendo, está bem melhor do que ano passado. E esse ano vai pegar muito bagre. Muito bagre e cocoroca. Por vir, né? Se Deus quiser, é importante a alegria, né, cara? O DKF é isso, gente. É pessoas extrovertidas, é um bate-papo. Estamos aqui entrevistando grupo por grupo, no sentido de captar um pouco a essência desse evento, que é a união de família. Você vê crianças aqui, vê... Olha a diversão total, gente. Então vem para cá, DKF 2019, presente em Mangaratiba. Cayaqueiro 100% União e Panela. Isso aí, brigadinho. Tamo junto.